Bom pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Trick Draw, eu sou o Patrick Silva e hoje nós vamos para a nossa aula número 8 do nosso curso de realidade virtual aumentada utilizando o software Open Space 3D. Nessa aula número 8 nós vamos acrescentar aqui um conjunto de movimentos para os dois objetos. Então lembrando que na aula 7 a gente já acrescentou aqui alguns objetos, algumas movimentações de forma individual, só que agora nós vamos colocar dois objetos se movimentando através da ação de um único botão. E aí vai ter uma sequência, isso voltado mais para a parte de pneumática. E também vou deixar aqui embaixo, se você quiser saber mais sobre pneumática, algumas aulas do canal de um amigo meu que tem sobre esse assunto, ele postou sobre esse assunto. Então vamos lá, só recapitulando, na aula passada a gente inseriu os botões, mas colocou aqui para bloquear, desabilitar os botões caso você oculte o atuador pneumático. Só que nós temos aí na parte de pneumática ou eletropneumática alguns movimentos em conjunto. Então eu posso ter A+, e aí quando ele finaliza você tem B+, depois quando ele finaliza você tem A-, e depois quando finaliza você tem B-. Então você tem um conjunto e aí em cima disso você monta um circuito pneumático ou um circuito eletropneumático. Nós vamos aqui acrescentar um ou dois botões onde ele vai já mostrar, já fazer essa sequência para você. A+, A-, B+, B-, enfim, você vai escolher. Então para isso nós vamos primeiro colocar aqui o botão. Então eu vou pegar, talvez pegar esse cara aqui, vamos pegar ele e copiar. O título dele aqui vai ser botão A+, A-, B+, B-, tá? Eu vou até copiar isso daqui, Ctrl-C, e esse vai ser o rótulo, Ctrl-V. A+, A-, B+, B-, agora a posição dele vai ser um pouquinho diferente, né? Então vamos colocar aqui 150 e ele vai ter de largura, vamos colocar 100. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, aí aqui dá até para aumentar um pouco o tamanho do texto. Vamos ver como é que fica. 10, 11, 12. Beleza, então aqui a gente já tem alguns botões. Ok, então esse aqui vai ser o nosso botão. Agora aqui nós temos que criar novamente um Object Track, tá? de animação, quando esse botão for pressionado. E aí nós vamos ter que colocar tanto para o avanço, quanto para o retorno. O reverso nem sempre funciona, ele não funciona tão bem aqui, tá? Então a gente infelizmente vai ter que criar duas animações para cada atuador pneumático. Então eu vou copiar esse cara aqui, Shift-A, trazer para cá. Então esse aqui a gente já sabe que é o A+. Lembra que a gente criou só o avanço? Então o bom dessas aulas aqui, em sequência, é que eu consigo aproveitar. Então A+, vou aplicar, beleza. E aí depois o que acontece? Eu vou pegar o Object Track B, tá? Então lembra que é A+, Ah não, eu coloquei errado, desculpa. Eu não quero A+, A-, eu quero A+, B+, A-, e B-. Então deixa eu alterar isso daqui. Porque essa sequência vai abordar um ponto que eu quero comentar com vocês na aula. Então A+, B+, aí aqui, A-, A-, A- e B-. A+, A+, B+, A-, A-, B-, ok? Vou copiar isso daqui. Colar aqui. A+, B+, A-, B-, ok? Aplicar, ok. Então vamos lá. Nós já temos o botão aqui A+, B+, A-, B-, e ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar o objeto aqui A+, avançar. Então olha o que eu quero mostrar para vocês. Vou clicar nele, left click, vou clicar nele, e aí ele vai dar play, ok? Então ele vai iniciar o movimento do A+. Por enquanto é só isso. E ficou. Agora eu vou aproveitar e vou copiar aqui o Object Track B. Então Shift e seguro, clico, seguro e arrasto. Eu vou trazer para cá. O Object Track A será o responsável por iniciar, por dar o pulso, vamos dizer assim, no Object Track B. Então vamos alterar só o nome dele, ao invés de ser esse B aqui, vamos colocar B+. E aplicar, beleza. Como que eu vou fazer o A acionar o B? Eu vou clicar com o botão direito. E olha só, eu tenho aqui todas as chaves. O que são essas chaves? São aqueles retângulos que eu coloquei e alterei o tempo deles. Então eu vou pegar o último aqui, que é o 10. E vou clicar aqui, botão direito, e vou colocar em play. Então olha o que vai acontecer nesse momento. Se eu não falhei em algum momento aqui, ele vai acionar, chegou na última chave, ele aciona o segundo. Interessante, né? Agora para fazer retornar, agora nós precisamos criar mais dois Objects Track. Um A- e o outro B-. Então vamos copiar esse cara aqui. Ou melhor, eu vou copiar só o A+. Shift, clique, segura, arraso para cá. Eu vou abrir ele aqui e vou fazer só uma troca de valores. Talvez esse seja o momento aqui que tem um pouquinho mais de trabalho. Só colocar ele aqui. Então esse aqui é o A+. Se eu vou pegar aqui esse cara, é o A-. Vou colocar aqui A-, está aqui. Beleza. Então aqui ele já vai começar com o último, né? Então o nosso último, deixa eu clicar aqui. A posição dele é 80. Então eu vou vir aqui. Vou colocar 80. Beleza. O segundo, primeiro está 80 aqui, deixa eu só confirmar. 80. O segundo, que no nosso caso é o penúltimo, é o 72. Então vamos colocar aqui. Opa. 72. Depois o terceiro. 64, tá bom? Vamos colocar aqui. 64. Bom, então você já viu como é que vai ficar, né? Eu vou avançar o vídeo aqui para fazer isso, para essa aula não ficar tão extensa, tá bom? Ok, vou colocar ele aqui. E aí eu já vou colocar a simulação, ó. Ele já está retornando. Enquanto o outro avança, esse aqui vai fazer retornar. Então já temos os dois aqui. Então vou dar um aplicar e ok. Aplicar e ok. Já temos o A-, então eu já posso aqui tranquilamente, né? B+, na última chave, quando ele avançou, ele vem aqui A-, vai dar play. Vamos ver se vai funcionar. Avançou o primeiro, avança o segundo e agora ele retorna. Agora a gente só precisa fazer o B-, né? Então eu vou vir aqui, Object Track. Então, como eu tenho o A-, eu só vou trocar, né? Como assim? Vou copiar, seguro o Shift, clico, seguro e arrasto. Vou colocar aqui na frente. E agora Object Track B e alterar o objeto. Então, primeiro eu vou alterar aqui para B-, vou descer aqui, opa, perdão. Vou vir aqui e ao invés de eu pegar o êmbolo A, vou pegar o êmbolo B. Beleza? Ok. Aplicar. Ok também. Então, quando o Object Track A vai lá para baixo, ele toca na última chave. Ah não, perdão. Como ele está fazendo o sentido contrário, quando ele for lá na última, ele vem aqui e dá um play também. Vamos ver se vai funcionar. A mais, B mais, A menos, B menos. Fechou. E agora eu já tenho o Jago. É trabalhoso, mas uma vez que eu já criei essa movimentação aqui, esse conjunto, eu posso tranquilamente, só vou vir aqui, opa, tirar da simulação. Vou selecionar todos eles. Pressiono o Shift, clico, seguro e arrasto aqui para baixo. Só que agora eu vou fazer outra combinação. Então, vamos colocar agora A mais, A menos, B mais, B menos, né? A mais, A menos. B mais, B menos. Aplicar. Ok. E agora eu vou ter que alterar os objetos aqui, correto? Então, vamos só deletar essas linhas aqui. Deletei essa, ok. Deletei essa aqui, ok. Essa daqui também, ok. Então, A mais e aí vem aqui o A menos. Vamos ver se vai dar algum problema. Esse aqui eu não fiz o teste ainda. Então, quando ele chegar lá na chave 10, ele vai dar um play aqui. Quando esse aqui chegar lá na chave 10, ele vai dar um play aqui. Quando esse aqui chegar na chave 10, ele vai dar um play aqui. E aqui o botão, né? A mais, A menos, B mais, B menos. A gente tem que alterar aqui a posição do X, né? Então, deixa eu só dar play aqui que a gente já enxerga também. A mais, A menos, B mais, B menos. Vamos colocar aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. A mais, A menos, B mais, B menos. E a posição, vocês vão colocar 200. Vamos ver se vai ficar embaixo certinho. Então, vou colocar zero e aqui 200. Beleza, ok. Vamos ver se vai funcionar. A mais, A menos, B mais e B menos. Perfeito. Então, aqui a gente já consegue ter. E aí você pode colocar a combinação que você quiser. A mais, B mais, B menos, A menos. E aí fica a critério. Uma vez que você já tem isso montado, fica tranquilo. Então, eu queria mostrar para vocês, nessa aula, a possibilidade de você utilizar as chaves. Ou seja, os quadros que você inseriu aqui na animação, no Object Track. Para ele dar um start na próxima animação. Ou start em algum detalhe. Ou habilitar um botão. Enfim. Na próxima aula, a gente vai aproveitar essa mesma estrutura. Pelo menos, aqui, os atuadores pneumáticos. Mas, sem a programação de baixo. Porque eu já quero inserir, aqui, nesse momento, o Arduino. Colocar aí. Mostrar como a gente consegue montar. Colocar alguns botões. E esses botões, eles conseguem implementar. Conseguem interagir com o que você criou. Com a sua aplicação. Então, já aproveita e clica aqui para assistir a aula número 9. Te espero lá.